E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o picolinato de cromo muito usado como auxiliar no emagrecimento vou explicar certinho para vocês como é que ele funciona ele pode ser usado, também tem outras possibilidades de ser usado eu vou explicar isso corretamente para vocês, tá bom? antes de mais nada, como sempre, peço para vocês, se vocês gostarem do vídeo não deixarem de dar um joinha, um like se inscrever no canal quem não for inscrito apertar o sininho para receber as notificações e para ajudar a divulgar o nosso trabalho não deixem de compartilhar o vídeo se vocês gostarem, tá bom? Bom, o cromo é um metal simples na natureza e extremamente importante no metabolismo da glicose então ele ajuda muito a insulina quem tem diabetes, por exemplo, se beneficia muito com o cromo o uso do cromo, o uso do cromo por quê? porque ele ajuda a insulina a penetrar, a ter uma ação melhor aumenta o número de receptores de insulina e ajuda a insulina a ter uma ação melhor na célula fazendo com que absorva melhor a glicose isso é extremamente importante em quem tem diabetes ele é usado também, muito usado como quadruvante em quem quer emagrecer por quê? porque ele é termogênico ele aumenta a queima de calorias no nosso corpo então isso aí é muito válido, muito interessante o cromo, ele também diminui o LDL que é o carreador do colesterol ruim aumenta o HDL que é o carreador do colesterol bom ele aumenta a massa magra em quem faz atividade física por quê? porque ele facilita a entrada da glicose quando você está fazendo exercício físico atividade física a necessidade de maior quantidade de glicose entrando no músculo ele facilita essa entrada também da glicose no músculo do atleta ou de quem faz atividade física melhorando a quantidade, a massa muscular dessa pessoa aonde a gente encontra cromo nos alimentos? quais alimentos tem cromo? a gente vai encontrar no leveiro de cerveja tem bastante ostra e fígado bovino tem muito não tem cromo muito poucas quantidades de cromo em frutas, verduras então é importante vocês saberem isso só que a quantidade que a pessoa ingere de cromo primeiro que é difícil a pessoa comer fígado todo dia ostra todo dia não é uma coisa comum leveiro de cerveja até dá para a gente suplementar diariamente mas o ideal mesmo seria a gente suplementar tomar o suplemento ou pode ser picolinato de cromo que eu prefiro ou cromo quelato qual é a dose ideal para que a gente obtenha esses benefícios? de 100 a 200 microgramas por dia uma função bem interessante do picolinato de cromo para aquela pessoa que tem compulsão tem aquela loucura por doce ele dá uma uma calmada sabe? parece que a pessoa consegue se controlar melhor melhor então além de aumentar o metabolismo como eu falei aumentar a queima calórica por ele ser termogênico ele também faz a pessoa diminuir a compulsão por doce principalmente doce tá bom? então é isso pessoal importante é muito usado todo diabético pode usar vai ajudar muito vai se beneficiar muito do uso do picolinato de cromo e as pessoas que querem uma ajuda sem medicamentos fortes para ajudar a emagrecer é muito importante a associação de uma dieta com picolinato de cromo uma dica extremamente importante para você obter a melhor absorção do picolinato de cromo de 100 a 200 microgramas como eu falei microgramas tá pessoal? é importante a associação com vitamina C então toda vez que você for tomar picolinato de cromo usa vitamina C junto quanto? 500 miligramas de vitamina C 1 grama de vitamina C usa junto aumenta a concentração de cromo no plasma tem alguma toxicidade tem risco não tem risco é muito pequeno os riscos de intoxicação por quê? porque ele é muito facilmente eliminado do sangue pela urina e também no intestino se você está saturado de cromo está cheio de cromo no seu sangue você vai evacuar o cromo que você está ingerindo em excesso ou o seu organismo vai eliminar através da urina a quantidade excessiva de cromo eu contraindico o uso de picolinato de cromo em quem tem cirrose hepática em quem tem insuficiência renal que está com aureia e creatinina elevada por quê? pode ser que haja uma dificuldade de eliminação apenas nesses casos tá bom? e restante vocês podem usar tranquilamente sem problema nenhum ok? pessoal se vocês tiverem alguma dúvida deixe nos comentários que assim que possível eu vou respondendo tá bom? o recado de hoje é esse espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado pelo apoio de sempre boa semana para vocês tudo de bom fiquem com Deus tchau tchau até mais tchau 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 tchau